Sabe qual é o tipo de chocolate ideal para essa Páscoa? Será que é o branco, ou o leite, com recheio, trufado, com brinquedo ou amargo? Pode ser um ovinho, um ovão, um montão. Todo mundo tem um tipo favorito de ovo de Páscoa. Mas o chocolate perfeito é o que você ganha de quem você ama. De coração. Nessa Páscoa, encontre o chocolate perfeito no Super Pão. Tchau.